Pois bem meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E muitos de vocês me pediram, né, no Facebook, no Twitter O Gui, fala aí sobre o Crash Bandicoot Brasil, sobre o fim lá do canal lá, do Gabs e do Kuma, do Projeto dos Dois Fala aí, dá a tua opinião sobre isso, cara Vocês me pediram muito isso, né, até porque muitos de vocês sabem que eu tava acompanhando esse projeto bacana, sensacional do Gabs e do Kuma Praticamente desde o início, desde o início do Projeto CBB E infelizmente, gente, infelizmente, esse projeto chegou ao fim E isso foi mais do que confirmado ontem pelo próprio Gabs em vídeo, tá No vídeo intitulado Adeus Só tá isso, no título do vídeo Adeus Isso porque não tem mais volta, o projeto não vai voltar, infelizmente Até por toda a situação que aconteceu, tá E pra quem ainda não está ligado no que aconteceu Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo que o Gabs postou ontem E mais um vídeo, né, que foi do AmbuCast O projeto de podcast do Ambu e do Juan Que tá muito bom, por sinal E teve um podcast com o Gabs E teve um trecho, né, uma parte desse podcast com o Gabs Em que o Gabriel, né, ele falou sobre essa situação aí, sobre o que aconteceu Sobre por que o projeto CBB acabou e tudo mais E eu sugiro que vocês vejam esses dois vídeos, tá Vão estar os links na descrição e no comentário fixado Assim como os canais do Gabs e do Puma Que eu recomendo muito que vocês vão lá Pra quem não conhece os canais dos dois O do Gabs, muitos de vocês devem conhecer o canal do Gabs Mas o canal do Puma, pra quem não conhece, eu também recomendo muito que vão lá E, gente, eu não vou entrar em detalhes aqui Eu já sei de tudo o que aconteceu Praticamente de tudo o que aconteceu, os detalhes Porque eu tenho contatos Com pessoas dentro da comunidade de Crash Bandicoot Eu também sou muito envolvido lá Tanto que, em relação ao projeto CBB De minha parte, eu sempre busquei dar o suporte Tanto ao Gabs, quanto ao Puma Quanto ao Nid Quanto também, né, ao pessoal do Estúdio Bandicoot Estúdio Bandicoot que continua firme e forte Estão lá, né, aí com o pai, o ímparos Com o Estúdio Bandicoot Inclusive também eu vou colocar o link do canal Estúdio Bandicoot na descrição, tá E eu sempre dou aqui um suporte pra comunidade Crash Bandicoot Aqui do Brasil Tanto que quando, né, teve aquela treta Aquele negócio chato, ridículo Do online do Crash Team Racing Nitrofield Que tava tendo aqueles problemas ridículos Estrúxulos No online do jogo Eu busquei, eu fui atrás Eu entrei em contato com o próprio pessoal da Pinox Da Activision Tanto que eu consegui contato direto Com o pessoal da Activision aqui no Brasil E eles tiveram uma resposta Eles responderam pra mim Eu fui buscar mais coisas E daí eu transmiti direto pro Gabs e pro Puma Essas respostas O que a Activision e a Binox estavam fazendo aí Quanto aos problemas do online Do Nitrofield Sempre no que eu pude Eu dei suporte ao projeto CBB No que eu pude Não financeiramente Não doando Ou algo do tipo Mas Ajudando no que eu pude Na minha maneira Assim como Eu Eu continuo dando suporte Pro canal do Gabs Projeto do Gabs Que eu acompanho Desde que se chamava Strongstar Productions E também Lá no canal do Puma Antes chamado Puma Detonados Porque Cara São dois rapazes Dois caras que Que eu tenho um apreço muito grande Dois figuraças O Gabs e o Puma Dois figuraças E que mesmo com o fim Do projeto CBB Eu vou continuar dando suporte A estes dois Eu vou continuar Tá E também dando suporte A comunidade de Crash Bandicoot É uma comunidade maravilhosa Pessoas bacanas Os canais também Que postam conteúdo De Crash Bandicoot Que eu também Eu vou postar aqui Bastante coisa de Crash Bandicoot Nesse ano 2021 Que tá chegando Que eu já tava postando Alguma coisa aqui De Crash Bandicoot Inclusive eu fiz aqui A review De Crash Bandicoot 4 Quando o jogo O jogo lançou recente Joguei Zerei Daí eu fiz a review Aqui Inclusive eu dei nota 10 Pro jogo Porque É de fato um jogaço Um jogaço Jogaço E Bom Infelizmente Esse projeto Muito foda Que era o CBB Chegou ao fim Por uma situação Que De novo falando aqui Eu não vou entrar em detalhes Porque Foi muito Chata A situação A situação Muito Chata Muito triste E muito complicada Muito complicada Gente E até por isso Eu digo aqui Gabs e Puma Como até deixei Lá A mensagem No vídeo Que o Gabs Colocou lá O vídeo de adeus Eu falarei aqui Também Que Eu espero Que vocês dois Consigam Esfriar a cabeça Eu estou vendo Isso muito bem Da parte do Gabs Que ele está Esfriando a cabeça Que ele está Tocando lá O canal dele Mas eu espero Que o Puma Ele possa Esfriar a cabeça Que ele possa Resolver Os perrengues Que ele está Passando aí Né Que Para quem não está Sabendo Como está Passando aí Com os perrengues Brabos Que eu espero Que ele resolva Tudo isso aí E que ele Esfriar a cabeça Quanto a isso Que vocês dois Gabs e Puma Possam Um dia aí Conversar De boa Se resolverem Se resolverem Porque Né Como Eu estava Acompanhado Desde o início E estava Dando certinho Projeto Quatro anos Certinho Quatro anos De CBB Estava Dando certinho Mas aí Foi exatamente Quando completou Esses quatro anos De projeto Que o canal Acabou É triste Gente Realmente É triste E é uma situação Muito triste De fato Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu A briga Que ocorreu As desavenças Que Aconteceram Muito chato Cara Muito chato Mesmo Muito chato Mesmo E Eu espero Eu não sei Se o Puma Vai falar A parte dele Até porque O Puma está Um pouco Afastado De redes sociais Está afastado Do Twitter Do Facebook Do canal dele Do Youtube Até porque Ele está tentando Resolver os perrengues Dele E tudo mais E Mas eu espero Que o Puma Possa Explicar O lado dele Possa falar O lado dele De toda essa situação De toda essa situação Chata Triste Que aconteceu E Eu sei gente É triste É triste Um projeto Muito bacana Muito foda Ter acabado Desse jeito Não sei muito bem Que é triste Mas Fazer o que Agora é o Gabs Está lá Tocando Tocando o canal Dele para frente Tocando os projetos Dele para frente Tudo mais Ele está mais do que certo Ele está mais do que certo Agora é esfriar a cabeça Né Erguei a cabeça E tocar o projeto O canal O canal para frente É mais do que certo Em fazer isso Até porque Ele estava Bastante Engajado Nesse projeto Bastante Só que Acabou acontecendo Toda essa situação Lamentável E Não teve o que fazer Não teve o que fazer Gente Agora Também é o Puma Enfriar a cabeça Dele E refletir um pouco É que eu espero Eu espero isso do Puma Particularmente Eu não sei de vocês Mas particularmente Eu espero isso Que ele possa Refletir Sobre toda essa situação Chata que aconteceu E Encare isso Como um aprendizado Para ele Um aprendizado E É triste Cara É triste Sei muito bem Muitos estão falando Até Que Ah meu Deus 2020 Meu Deus 2020 Está uma aposta Mesmo Olha aí O que aconteceu Com o projeto CBB E tudo mais Fazer o que Gente Projeto não dá certo É acabar com o projeto E Bola pra frente Bola pra frente Acontecer 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 Essa situação Aí Então É Encerrar Não Não teve outro jeito Porque realmente A situação Foi Bem Foi bem Chata Bem séria E bem Lamentável O que aconteceu Não teve outro jeito Infelizmente Eu só espero Que os dois Possam O Gabs Está esfriando A cabeça Está De boa lá Mas eu espero Que o Puma E o Gabs Possam Um dia É Sentar E conversar De boa Né Eu vejo Que Né Entre os dois Ali Colava Assim Uma amizade Muito boa É Um 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 laço De amizade Muito foda Que eu Particularmente Espero Que Não acabe Que a amizade Dos dois Continue Dali Da maneira Daquela maneira Como a gente Via Principalmente Lá No Projeto CBT E Bom Meus queridos É isso É a minha Opinion Aqui Sobre Sobre Esse assunto Sobre o fim Do Crash Bandico De Brasil Projeto Que Perdurou Esses Quatro Anos E que Eu quero Deixar Aqui A mesma Mensagem Que eu deixei Lá nos comentários Desse vídeo Aí Desse último Vídeo Lá Do Crash Bandico De Brasil Gabs Puma Eu quero Agradecer Muito Tá Gabs Eu sei Que você Tem muito A agradecer Você disse Muito obrigado Por tudo Mas Eu é Que tenho Que agradecer Cara Eu que tenho Que agradecer E muito Pelos momentos De alegria E de emoção Que vocês Me proporcionaram Com os detonados Com os vídeos De curiosidades Com os memes Eu é que tenho Que agradecer E muito Por todos Estes momentos Caras Porque Como um fã Aqui De Crash Bandicoot Um cara Aqui Este cidadão Aqui Gui Santos Que preza Preza Com essa comunidade Muito foda Que é a comunidade De Crash Bandicoot Que tem também Os caras Aí O Deep O vovô Balatensa O Vovis Nid Ímparos Icupai Pedro Do Dragons And Bandicoot Pessoal Aí O MCS Toda a galera Da comunidade Porra Bicho Olha Projeto Que foi Bacana Foi bacana Eu dou aqui Os parabéns A vocês Gabs e Pumas Por terem Por terem Feito isso Pela comunidade De Crash Bandicoot Por terem Por terem Feito com que Este projeto Alcançasse Alcançasse Patamares Absurdos Fizesse com que A comunidade De Crash Bandicoot Se fortalecesse Ainda mais Tá certo Gabs Eu que Já te conheço Desde Desde que O Desde que O teu canal Se chamava Strong Star Productions Desde a época Do Strong Star Productions Eu já te conhecia Depois Fui te conhecer Como pessoa E eu tive Esse prazer enorme De Ver que você Gabriel É um cara Muito foda Um cara Um cara Realmente humilde Um cara Boa gente Demais Tá certo E Cara Eu sei muito bem O quão você Estava engajado Nesse projeto E eu sei muito bem Que é triste Toda essa situação Mas que você Tá esfriando a cabeça Tá tocando O teu canal Pra frente E que continue Assim Cara Que você Gabriel Continue Assim Velho Puma Eu que te conheci Não no teu canal Principal Puma Eu te conheci No CBB No Crash Bandicoot Brasil E depois eu fui te conhecer Lá no teu canal E também Nas tuas lives No Facebook Cara Também Você aí Puma É um cara aí Uma figuraça Boa gente Pra caralho Também Porque eu espero Puma Que você Possa levar isso Como um aprendizado Pra você Que você Encare toda essa situação Chata que aconteceu Como um aprendizado E que você Possa esfriar a cabeça E possa conversar aí Com o Gabis Depois de boa Até apresentar O teu lado Da história Depois aí E resolver Os perrengues Que você tá passando Tá meu querido Puma Porque cara Eu te admiro Eu te aprecio Como pessoa E também Pelo teu canal Lá Se resolver E tocar Amizade De vocês Dois Pra frente Vai dar uma amizade Muito foda Então É isso Gente Mas foi uma mensagem Um vídeo aqui De opinião De um fã De um cara Que gosta muito E que dá o suporte No que pode Aqui Pela comunidade De Crash E que curte Pra caralho Estes dois figuraças Que são Gaps E Puma Eu é que tenho Que agradecer E muito Por tudo Crash Bandicoot Brasil Muito obrigado Eu vou te dar uma amizade Tchau, tchau.